Como é que a gente enxerga isso aqui? A gente estruturou a nossa área de atendimento ao cliente, ela recebeu bastante investimento nos últimos três, quatro anos aqui, e aí quando eu falo investimento, isso passa por pessoas, estruturação, passa por espaço físico, e passa por sistemas e processos também. Então, como a gente enxerga isso? Tudo aquilo que são problemas mais simples de dar resposta para o cliente, a gente procura fazer isso de maneira mais automatizada. E aquilo que exige, que são problemas que são mais complexidade, que exigem mais, são problemas mais complexos, aí sim a gente libera, isso acaba caindo para o ser humano tratar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma parte grande dos contatos no nosso canal de atendimento, que é aquele cliente ansioso, ele comprou lá o pedido, e ele quer saber, pô, e aí vai chegar mesmo? Está chegando? Então, a gente olha esses motivos de contato, a gente mensura isso, e a gente volta para o negócio e começa a ver, bom, legal, esse é o tipo de dúvida que está vindo, que eu simplesmente vou pegar o telefone e falar para ele, olha, eu estou olhando aqui no seu perfil, o seu pedido vai chegar no prazo, que é no dia 10 de setembro. Então, a gente volta e fala assim, bom, como é que eu crio ferramentas para o cliente poder consultar esse tipo de informação? Então, a gente foi lá, investiu no tracking, a gente criou um número de WhatsApp, onde o cliente consegue colocar lá e consultar o status do pedido dele para quando chega. A gente agora, a gente implementou recentemente para todo o pedido aprovado no site, a gente oferece para ele, via WhatsApp, a gente oferece para ele, olha, acompanha o status do seu pedido pelo nosso aplicativo, né? E aí o cliente pode fazer um download e acompanhar o status do pedido ali. Então, isso tudo eu quero desonerar os meus canais de atendimento para que o que cair lá realmente seja para a gente ser resolutivo, né? Puts, a gente depende de terceiros eventualmente, uma entrega que não chegou, a gente pode encontrar problemas na experiência e aí a gente tem que colocar o nosso time para trabalhar e sanar esse tipo de problema, entendeu? Então, em resumo assim, a gente tenta fazer soluções que são escaláveis para os problemas que são mais simples e corriqueiros e a gente tenta deixar o ser humano para tratar aqueles problemas que são mais complexos, né? Que aí precisa alguém botar a mão lá e fazer acontecer, né? Obrigado. 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 Obrigado.